Fala galera, tudo bom? Professor Heloísa falando e hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre propriedades coligativas. Me acompanha lá na página 416. Galera, primeira coisa, o que são as propriedades coligativas? Tem vários cálculos envolvendo propriedades coligativas, você pode até olhar lá na postilha de vocês, mas a parte que realmente é cobrada no vestibular são os tipos de propriedades que é o que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então foca nisso lá na tua aula, os tipos de propriedades coligativas. E o que são as propriedades coligativas, né? Eu coloquei lá, é uma modificação que realizamos nas propriedades de um líquido puro ao adicionarmos um soluto não volátil. Então peraí, imagine que eu tenho um copo de água, um líquido puro, tá? Daí vamos supor que eu adicione sal lá nesse líquido puro, que é água. A partir do momento que eu adicionei sal, que é um soluto não volátil, lembra lá da regrinha do volátil. Volátil são substâncias que entram com facilidade para o estado gasoso. O sal não entra com facilidade para o estado gasoso, então ele é um soluto não volátil. A partir do momento que eu adiciono sal, água, que é um líquido puro, eu estou alterando as propriedades de ebulição, por exemplo, da água. Alterei uma propriedade que seja, já vai se encaixar em propriedades coligativas. Então, repetindo, as propriedades coligativas vão ser aquelas propriedades que, em um certo momento, eu vou adicionar um soluto não volátil a um líquido puro e eu vou alterar alguma propriedade. Por exemplo, quando eu coloco o sal lá em água pura, eu altero o ponto de ebulição da água. Alterei um fator, vai ser uma propriedade coligativa que a gente já vai ver agora, tá? E é muito importante que vocês entendam que o efeito coligativo ou a propriedade coligativa, ela vai depender somente da quantidade de soluto que for adicionada. Se eu adicionar mais sal ou menos sal, isso vai estar alterando o ponto de ebulição ali da água. Então, eu vou estar alterando a propriedade coligativa, beleza? Então, de novo, propriedade coligativa é, a partir do momento que a gente adiciona. Há um líquido puro, a água, geralmente, que é o que a gente adiciona. Um soluto não volátil, a gente vai alterar alguma coisa nesse líquido puro e isso é uma propriedade coligativa. Vamos para a primeira? Antes de realmente entender as propriedades, eu gostaria que vocês entendessem esse conceitozinho aqui, pressão de vapor. Gente, a pressão de vapor, ela é muito importante porque ela vai ser alguns temas dentro de algumas propriedades coligativas. O que é pressão de vapor? Vamos supor que eu tenha água aqui, certo? E eu tenho um pouco de vapor da água aqui em cima. Então, eu tenho água líquida e vapor da água. A pressão que esse vapor vai colocar aqui em cima da água, tá? Então, a pressão que ele estiver empurrando ali na água, a gente chama de pressão de vapor. Então, vamos supor que eu tenho um recipiente fechado, tenho água e tenho o vapor da água ali nesse mesmo recipiente. O vapor que essa água estiver empurrando sobre o líquido, a gente chama de pressão de vapor. Isso significa pressão de vapor. Agora que você entendeu esse conceito, vamos ver lá as propriedades coligativas. A primeira é a tonoscopia. Olha o que que fala a tonoscopia. Estuda uma redução, diminuição, tá? Na pressão de vapor de um líquido puro, pois nele houve adição de um soluto não volátil. Então, por exemplo, eu tinha uma certa pressão aqui dentro de vapor. Então, o vapor estava colocando uma certa pressão e eu fui lá e adicionei, por exemplo, açúcar, glicose, tá? A partir do momento que eu adiciono um soluto não volátil, o que que acontece? A redução na pressão de vapor. Opa! Então, quer dizer que eu diminuí a pressão de vapor a partir do momento que eu adicionei um soluto não volátil? O que que é isso? É a tonoscopia. Então, o exercício, ele vai cobrar isso de você. Ele vai falar assim, ó, a partir do momento que a pressão de vapor caiu, reduziu, abaixou, quando a gente adicionou um soluto não volátil, sal, glicose, etc. Você já sabe que esse fenômeno eu chamo de tonoscopia, beleza? Beleza? Segundo, ebuliscopia, tá? A ebuliscopia, gente, ela vai falar sobre o aumento da temperatura de ebulição em um líquido puro quando adicionamos um soluto não volátil. Como assim? Então, tenho lá água, certo? Tenho água. Fui lá e adicionei sal, por exemplo, ou açúcar. E aumentou a temperatura de ebulição. Opa, eu sei que esse fenômeno qual é? Ebuliscopia. Então, a partir do momento que eu tiver um líquido puro, adicionei algo a ele. Algo o quê? Um soluto não volátil. E aumentou a temperatura de ebulição, o fenômeno é ebuliscopia, beleza? Então, o texto vai indicar pra você. Ele vai falar, está aumentando a temperatura de ebulição a partir do momento que eu coloco o soluto não volátil. Você sabe que é ebuliscopia, beleza? O terceiro, a crioscopia, é o estudo da redução da temperatura de congelamento, quando a substância vai congelar de um líquido puro quando se adiciona um soluto não volátil. Então, eu tenho lá, por exemplo, uma substância, um solvente puro, água, e adicionei água, algo nessa água. Açúcar, sal. E eu vi que houve a redução na temperatura de congelamento. A partir do momento, o que eu vou ter? A crioscopia. Então, gente, veja, é uma parte teórica muito fácil. Você só tem que identificar o que está acontecendo de um para o outro. Está um aumento? Está a redução da temperatura de ebulição? Aumento? Você já sabe qual que é o fenômeno, qual que é a propriedade coligativa. Então, tive redução na temperatura de congelamento quando eu adicionei um soluto não volátil. A última, que é a osmose, que vocês já devem ter visto lá na biologia. O que é a osmose? É quando eu tenho um meio muito concentrado e ele vai passando para um meio pouco concentrado, através, geralmente, de uma membrana semipermeável. Tá, esse é o conceito de osmose. Agora, o que é a osmose que está relacionada com propriedade coligativa? A partir do momento que eu estiver a pressão osmótica ou homoscopia, tanto faz, tá? Vai ser a pressão externa que deve ser aplicada a uma solução mais concentrada para evitar sua diluição por meio de uma membrana semipermeável. Então, vamos supor que eu não queira que ocorra a osmose, tá? Que é do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. O que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma pressão nesse meio mais concentrado para evitar essa diluição. Se você viu lá no texto que foi adicionada uma pressão no meio mais concentrado, você sabe automaticamente que é pressão osmótica ou homoscopia, beleza? Então, essas são as quatro principais dentro das propriedades coligativas, ok? Como eu disse para vocês, tem vários exercícios em relação a cálculos na sua pochila, mas não se prenda a isso porque no vestibular é cobrada essa parte teórica, que é a parte mais importante. Galera, desejo para vocês um grande abraço e um grande beijo.